A Prefeitura de Rolim de Moura realizou na manhã desta sexta-feira uma recepção em homenagem ao servidor público com palestras e uma apresentação do cronograma da Previdência dos servidores do município de Rolim de Moura. Mostrar para o servidor como é que está a Previdência Municipal. O evento é organizado pela Rolim Preve, que é a Previdência do município de Rolim de Moura. E digo uma coisa que para toda a população da nossa cidade, o servidor público de Rolim de Moura está com a Previdência em dia, tem mais de 100 milhões de reais aplicados, olha, é muito dinheiro. Então o servidor nosso de carreira do quadro município, que se aposentar, tem a sua aposentadoria garantida, Instituto de Previdência bem administrado, né? E é para isso que nós estamos aqui hoje, então. Vai ter palestras, de um modo em geral, duas ou três palestras, e também vamos mostrar ao servidor, a Rolim Preve vai mostrar ao servidor como é que estão as finanças e a garantia da aposentadoria. Porque quem trabalha aí 20, 30, 40 anos, tem que pensar em aposentar um dia, descansar e pôr a mão no coração e dizer, olha, tenho o dever, tenho o sentimento de dever cumprido, fiz a minha parte, ajudei a minha cidade. Agora, aproveitando, já que é dia do servidor, quero fazer um agradecimento especial a você, servidor, a você, servidor, vocês que trabalharam muitos anos, você que está chegando agora, tenha orgulho de ser um servidor público de Rolim de Moura e faça o melhor que puder para ajudar a nossa população. Trouxemos o conselheiro substituto, o doutor Francisco, que vai falar sobre a corresponsabilização do servidor quanto beneficiário do Instituto de Previdência. Estamos também com a palestra do nosso assessor financeiro, o doutor Reiter, que vai falar sobre a nossa carteira de investimento. Como que está o cenário econômico, tanto o Brasil como o mundo, né, que é o que influencia muito os valores que estão aplicados e aonde está aplicado. Gelson Francisco, servidor do município, como professor, fala da homenagem que estão recebendo e a importância da competência do órgão que administra a Previdência dos Trabalhadores. Eu tenho cinco anos aqui de Rolim de Moura, já sou funcionário público incentivo há mais de 20 anos, mas vim de outro município, né, 15 anos lá de Nova Brasilândia, onde eu participava lá da Nova Preve, que também é uma instituição previdenciária, e hoje estou participando, cinco anos aqui de Rolim de Moura, como servidor público, professor de carreira, e para mim a Rolim Preve é uma instituição, assim, que vai garantir o nosso futuro. É uma instituição séria, onde nós temos, a cada um de nós, servidor, estar atento, estar acompanhando, ver os órgãos competentes, o sindicato, o próprio poder executivo, o legislativo, está aí aprofundando para que essa instituição, cada vez ela seja mais sólida, mais eficaz, levar as coisas muito a sério, porque é o futuro de cada um de nós, servidor público, haja visto que nós aqui em Rolim de Moura, quase 1.500 servidor público ativo, e mais centenas de pensionistas, inativos, né, que já estão também aposentados, depende dessa instituição. E aí